Fala galera, aqui o Faleu, o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft e Shumilabs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Gutin Fala galera, aqui é o Faleu, Gutin E moço, no vídeo de hoje, moço Gutin, a gente tem uma coisa bem legal pra fazer, Mike A gente, no meio tempo, entrou um episódio ou outro, no caso, o episódio do parque de diversões E esse, a gente recebeu uma carta, Mike, do zoológico, falando que eles estão atrás de outros animais exóticos Pra comprarem, ou seja, eles estão dispostos a investir no zoológico aqui da região Pra ter animais melhores, moço, e sabe o que a gente tem? A gente tem um laboratório? Exatamente E a gente pode construir coisas pra poder criar animais exóticos, galera Mesclar uma vaca com um porco, criar um mob super maluco e vender no zoológico Pra ganhar um pouco de dinheiro Super cara, ele que tá não precisando de dinheiro, sabe por quê? O Gutin diz pra mim que quer pra faculdade Meu Deus do céu Verdade, galera, quer estudar, quer virar um professor de merda Ah não, o cara quer estudar merdologia? Eu acho que é isso, hein? Mas ó, seguinte, Mike O plano é bem simples pra esse episódio, galera A gente vai pro laboratório, trabalha nessa máquina de fusão de mobis que eu e o Mike construímos, ok? Pra gente poder juntar mobis bizarros, criar novas espécies, vender pro zoológico, ganhar o dinheiro E aí, quem sabe, o Gutin pode um dia ir pra faculdade, né moço? Isso é verdade, Gutin Você vai querer fazer merdologia mesmo, tem certeza? Ah, galera, sempre amei esse negócio de banheiro Nossa, é pra isso, eu acho, hein? Você pode ser carpinteiro também pra construir os banheiros Também é uma boa, hein, Gutin? Verdade, hein? É uma boa, hein? É uma boa, é uma boa Mas vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa a fazer hoje Tem que ir pisológico, tem que fundir os animais Tem que, não sei, tem que mostrar pro Gutin como funciona Porque eu não sabe não, sabe como funciona, Gutin? Sei muito não, hein? Mas eu tenho uma ideia Rapaz Tem medo, hein? Imagina o Gutin entrar lá dentro Então, meu Deus do céu, nem fala nisso, hein? Nem fala nisso Seguinte, galera A gente fez uma máquina de fusão de mobs Em parceria com o mod do Necromense Aquele mod vocês conhecem É o mod que fez a Maria Juanita, lembra, Mike? Sim, a Maria Juanita Você lembra dela, Gutin? Lembro, uai Na verdade, eu lembro só por história Eu não conseguia ver ela realmente É, meu Gutin, não que eu vi não, hein? A gente podia fazer o reencontro pra gente Na verdade, o que aconteceu, Mike? Quando o Gutin vinha ver a Maria Juanita lá na Revolução 1 O servidor crashou, lembra? A gente nunca conseguiu fazer a Maria Juanita funcionar Isso é verdade Aqui, ó Pra esse lado aqui, ó Mas então, galera O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer uma máquina em parceria com o Necromense Que a gente bota dois mobs, um de cada lado E daí, obviamente, apertando uma alavanca A gente junta o sistema E eles mesclam entre eles Criando apenas um mob só É, em teoria, deveria funcionar E a gente criou aqui numa nova sessão, né, moço? Na sessão B da fábrica Que é bem legal, galera O que vocês vão entender, ó Quer que eu explique a máquina? A fera? Explique essa fera aí, meu Tem um lado azul aqui Que é o seu Faustão Olha o Gutin Tem um lado azul aqui É, 20 e 34 horário no Brasil aí pra todo mundo Mas você tá rompendo que nem o Faustão? É, então, é mito profissional Aqui tem uma parte azul onde você coloca o mob E aqui, na parte verde, você coloca outro mob A gente programa aqui E aqui no meio, que é a parte branca Que vai fundir o azul, que é um verde Que é as cores do Tazercraft Vai nascer um mob totalmente modificado Mas a gente tem que ter cuidado, moço Porque essa máquina é totalmente estável Ela meio que acaba, sei lá Gerando muita energia E pode acontecer alguns problemas E aqui existem todos os mobs do Minecraft Ó, boa Aqui também tem a fusão de mobs Aqui a máquina, no caso Cuidado ao pressionar a alavanca É, em teoria Deveria funcionar Não testamos ainda É, mas vamos ver É a primeira vez Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá, então Peraí, eu tô com medo, hein Você tá com medo mesmo? Aqui ó, vamos pegar um mob aqui Que a gente modifica Hum, escolhe um aí, vai Eu vou escolher um e você escolhe outro Que tal? Deixa eu ver Eu vou escolher um Um Enderman Com um lobo Vai ficar muito bizarro Vai ficar bizarro mesmo, hein Galera, vai ficar meio doido isso Toma cuidado, Mike Senta aí, Gotim Deixa você sentar aqui Ó, que boa Mandou o Gotim sentar Vai lá, Mike Então bota aí, então O Gotim não pode mexer, galera Porque se o Gotim entrar Em uma dessas duas chambers Vamos dizer assim Nessas duas cápsulas É, vai então Vai ser três mobis Que vão entrar na fusão Isso pode causar um problema Então é muito importante Nenhuma das pessoas Ficar na cápsula É, boa, Mike Tem que ser errado Porque esse Enderman foge, hein Verdade O Enderman da TP, né Verdade Vamos lá, o lobo Aí, boa Ok, Mike Agora eu tenho que fazer Algumas programações aqui Aqui, desse lado aqui também, né Deixa eu programar aqui Tá tudo pronto, moço Só apertar o tomo E o outro lado aqui Você também tem que fazer Ou não, já tá feito? Não, esse aqui não Esse aqui não precisa não Ok, ok, então Só apertar lá Eu apertar? Uhum, pode apertar Ok Vamos lá, então Em três Dois Funcionou, moço? Funcionou, moço Olha aqui que pisava Caraca, que tenso Calma, eu não consigo ver muita coisa Ué, não consigo ver muita coisa Aquela é muito grande Deixa eu tirar a chave aqui Vem cá, vem cá Nossa Funcionou mesmo, hein Caraca, então é um Enderman Um Enderman cachorro Boa, boa, boa Você acha que o zoológico vai gostar desse animal Pra pelo menos a gente vender? Vai se eu gostar, hein Diferente, hein Goutinho, o que você acha? Acho que bom, hein, medo, hein Deixa eu trazer aqui mais perto Pra você ver Mas é, dá medo mesmo, hein Mas acho que interessante, hein Então guarda ele em algum canto Putz, a gente não fez algum lugar Pra guardar ele, hein Rapaz, peraí Você tem um pedaço de fence, Mike Pra poder amarrar a corda em volta? Peraí, eu tenho Eu tenho um monte aqui Peraí, vou colocar aqui Então pega a fence aí Pra você meio que estacionar ele aí Tem como Aí, boa, boa Agora a gente tem que parar daqui Bota mais algumas fences aí Pra você poder fazer Quantas mais umas a gente faz, Mike? Faz uns quatro, né Por aí É, eu acho que é um bom tamanho Ó, então Funcionou, por aquilo que pareça Porque não faz nenhum mínimo sentido Ficou bizar, hein Ficou parecendo aqueles faraões egípcios Estranho Sim, ficou meio estranho Vamos testar mais, então, Mike Com vários outros tipos de animais, ok Eu vou pegar aqui e juntar, então É, um creeper Com um zumbi Sempre fiquei curioso Pra saber o que aconteceria Se juntasse aqui Se eu tô com medo, hein Se juntar, hein Vou fechar aqui Trancar aqui, qualquer coisa Vou colocar, então Creeper Ok, boa O Ia quase que explode de mim E vamos colocar o zumbi aqui Rapaz, explodiu isso ali Fazer um estrago no lado, hein Ia quebrar a máquina, pô Vou colocar aqui um zumbi E fechar aqui Boa Aí ele vai bater na porta Mas ele vai conseguir quebrar o zumbi Ok, Mike Tudo certo aqui pra gente poder Posso sonar a alavanca, moço? Posso sonar a alavanca Pode apertar lá Ok, Mike Então, vamos lá Então sonar a alavanca Em 3, 2, 1 E... Funcionou, moço? Funcionou? Funcionou, moço Caraca, você ficou da hora, hein Nossa, que louco Eita Espera aí Você não vai explodir, não? Não, você pode, não Ele é baixinho Mas, nossa, eu achei bem interessante Eu acho que o zumbi Acho que vai gostar disso aqui Caraca, galera Isso aqui vai ser muito dinheiro Mas já pega ele com a corda aí Já fiz O tinhão aqui, ó O que você achou? Ficou bom, hein, galera Sinceramente mesmo Tenho medo disso aí, hein Sei lá, hein Sei não Caraca, hein Espera aí, tem que A corda caiu no chão ali, Mike Eu vou pegar uma corda aqui Mordeu, mordeu, mordeu Boa, boa Prendeu aqui, ok, Mike Dois mobs Você acha que mais um tá bom? Eu acho que mais um tá bom, hein Vamos ver que a gente pode mexer Vamos ver que tá Eu fiz um, Mike Você fez outro Enfim E se a gente vendeu uma cópia Da Maria Ronita? Vendeu uma cópia Da Maria Ronita? Sim Uma cópia falsificada Certo? Sim, sim, sim Tá, eu acho que aí Então é válido Como que é? A Maria Ronita Ela Ah, tive uma ideia Ela é metade squid Ela tem negócio de zumbi E de polvo Galinha Não, é só três mobs Galinha, polvo e zumbi Eita, esse picho tá louco aqui, hein Calma Nossa, é verdade Olha só que estranho Quando ele anda Você vê as patas levantam muito altas Sim, sim Parou, parou Quietou Quietou, quietou Mas ó, então vamos juntar Então junta aí, Mike Bota aí Bom, vamos fazer então A Maria Ronita, galera Que é meio que um mob icônico Na história do Tazer Crash Provavelmente também o museu vai gostar Museu não O zoológico vai gostar bastante dele Daí a gente já pula no portal Junto com os mobs, galera E sai lá no zoológico E entra em contato com ele Pra vender Olha aqui, Mike Vai portal não, vai portal não Não vai portal não Volta, volta, volta Tem um segredo lá Tem um mistério lá? Volta, tem um segredo lá Tem um segredo lá Ih, eu vi alguma coisa estranha ali mesmo Você não viu não Você não viu não Você não viu nada não Droga, eu voltei, voltei, voltei Caramba, tô curioso, hein Eu não sei disso, hein Tem que ser rápido aqui, hein Por quê? Que é um polvo Ele morre na água Vixe, então vai, vai Corre, moço Vai, vai Até agora ele não sofreu dano não Vai, vai, vai Posso ir, posso sonar? Pode, posso sonar 3, 2, 1 3, 2, 1 e Funcionou, moço? Funcionou, moço Olha que música Nossa Maria Maria Mas, você tem que falar com aquela voz Meio que espanhola Com aquele negócio que ela fazia Eu voltei para buscar o coração Do coração que me ama Mais que todo mundo Enfim, não sei o sentido Vamos lá, então Mike prende a Maria Juanita Mas, enfim, moço Vamos levar, então A Maria Juanita O Creeper Zombie E o Enderman Lobo E o Gutin Para ir no portal, né Você falou que tem uma surpresa lá Não sei muito bem qual que é Tem uma surpresa, hein Deixa eu pegar o Gutin aqui Tá todo mundo comigo? Pó, vim Vamos lá, então O que que é? Enfim, vai na frente Os homens não tá vindo, não Os homens não tá vindo Vem cá, Teren Vem cá É meio difícil, né E o outro também rompeu a corda aqui, moço Deixa ele, eu levo Ih, peraí, peraí Tem que clicar aqui Aí, agora vai Agora vai Aí, agora foi Agora foi mesmo Vamos lá, vamos lá Nossa, vamos levar isso aqui Vamos ver o quanto que o zoológico paga Por esses animais exóticos Moço, olha a modificação Que eu fiz no portal do meio Caraca, como você fez isso aqui? O que que tá, né O cara é um gênio, né Por que você fez isso aqui? Ué, moço Pra cá, bem mais gente, né Se do meio a galera falava Que é meio que inútil E tudo mais Eu meio que fiz isso aí E agora dá pra todo mundo entrar, né Até porque é um portal desse Pra entrar 4, 5, 6 Como é que tá? Você vai ter que ver como que funciona Vou entrar aqui todo mundo Vem cá, Galdinho Tá programado já pra ir pro zoológico, Mike? Tá programado Ok, vamos lá Então quando você fala já Vem cá Entra aqui no meio 3, 2, 1 E vai Eita O que que vai acontecer aqui? Espera um pouco Espera um pouco Meu Deus Aí, Mike Chegamos Acho que a gente chegou Chegamos Chegamos finalmente Caraca Boa, galera Realmente funcionou esse portal, hein, Mike Eu acho que esse portal tá mais legal que o outro, hein Sou gênio Tô no papo Tá no papo mesmo Agora vamos pôr aqui E olha aqui, galera Chegamos no zoológico Bem legal o zoológico Não é tão grande assim Mas é o zoológico da região É o único que a gente tem, né, moço? Sim, é o único que a gente tem Meu Deus, esses mob aqui Vai causar uma grande confusão, hein, rapaz Vamos lá, então Vamos entrar aqui na sala principal Pra gente poder conversar com Ih, rapaz Tem obras Tem obras, hein Não consigo ver nada Não consigo ver nada, Mike Mas por exemplo Tô vendo os vídeos aqui, hein Caraca, que deve acontecer um acidente Então E agora Onde será Opa, bom dia Bom dia Onde será que o dono do parque Do zoológico ficaria, Mike É, vamos ver aqui, né Vamos dar uma olhada aqui E tem uma construção grande Ó, tem uns gatinhos aqui Olha que da hora Os gatinhos Nossa, nossa Tomara que ele aceite Comprar esses três mobs aqui Ó, tem raposas Olha Dragão de combo Olha que da hora Tudo do more critters Esse bicho aqui Eu nem sei o que é estranho É um servo, né A gente usou o mod lá Lembra o mod do hunt Que você podia caçar os animais Sim, sim, sim Ele é bem conhecido, né É, bem conhecido É ele Opa Acho que é, hein Tem cara de Então, Mike Vende o peixe aí Vende o peixe pra ele Fala dos animais Então, senhor A gente tem esses três animais aqui Um que é um endermen Peraí, cadê a Maria Ronita Maria Ronita? Meu Deus, Maria Ronita Pelo amor deus Tá perdido aqui Oi, bom dia Não, não, não Como que ela falaria Vem cá, vem cá Não consigo prender ela não Vem cá Aí, boa Meu Deus do céu Maria Ronita Por um momento Já tava conversando ali Com Aquela versão ali De ser batista Sim, vamos entrar aqui Entra aqui, jovem Maria Ronita Não vai fugir não Agora vem, agora vem E o Guti Agora é uma Maria Ronita Falsificada vai ser vinte Quer dizer, é original Original Enfim, homem Isso aqui, ó Esses três mobs exóticos Se você quiser, ó Cem mil É esse que é vender o seu peixe Eu vendi o peixe, hein Não é de vender os mobs Mas tem que convencer ele E falar o porquê Ele deve comprar os três Mas não falar só Ah, ó, cem mil É que tá, moço Já viu que é programa Jogo rápido, mas que é Preço justo Aham Então Pegar ou largar Tá bom, então O que você acha? Vamos clicar com o botão direito Aqui nele Ah, olá Pec Mike Muito interessantes Criaturas que vocês trouxeram Infelizmente Meu zoológico está prestes A falência E esses monstros exóticos De vocês irão atrair Bastante atenção Isso é realmente verdade, Mike O zoológico ele tá vazio, hein Eu iria vir Pra ver um trem disso aqui, hein Eu também, hein Ele oferece 100 mil nesses três mobs O que vocês acham? Ó, então Vendido Pode ficar com eles Obrigado Beleza, vendemos Eita, prez Oi, eu sou? O Jamilton falou mais uma coisa, hein Ganhou dinheiro, hein, Mike? Ganhou Vou até jogar Jogando, ó Você quer, Gautinho? Você quer, Gautinho? Você quer um pouquinho? Eu quero Me dá um pouco aí Aí, ó Não, não, não Deixa não Mas, ó, Mike O Jamilton falou alguma coisa, hein Antes de comprá-los Preciso de mais de uma ajuda Vocês terão que consertar As jaulas do dragão Meus homens estão com medo De que ele possa atacar Vocês poderiam me ajudar? Você poderia me ajudar? Ok, vamos te ajudar Pronto Pronto, ó Cheio da grana Vamos amarrar os bichos aqui Bom, amarro os bichos aí, Mike Aí, boa Reparos Pelo jeito, então A gente tem que pegar os vidros aqui E reparar a jaula Olha, pegar dinheiro aqui Que é importante Olha, Mike E reparar a jaula do dragão Enfim O dragão não é aqui Até porque tem golfinhos aqui E do outro lado tem caranguejos Deixa o Gautinho aqui, ó Você quer ir junto, Gautinho? Vambora Deixa o Gautinho vai também, rapaz Tem medo, hein? Vamos lá, então A gente tem que achar a jaula do dragão, Mike Se atenta Aqui tem o ocelote Eu acho que não é Vamos ver aqui em cima Só pra ver Pra a gente ter uma perspectiva melhor Então, velho aqui Véi, bão? Ó, tem uns elefantes aqui Bão, velho Elefantes Tem alguns glu-glus Uns perus ali Uns peru Eu disse, você tá olhando, hein, Gautinho? Olha aqui um ocelote em seu ninho Que da hora, Mike Da hora? Olha, tem uma cabeça de creeper Meio incontestável isso Já que o ocelote tem medo de creeper, né? Isso é verdade Ah, não Mas ele bota medo de creeper Então Sim, sim, é o contrário Mas ele mate um, né? Verdade, hein? Matou o curbo, hein? Você viu, hein, Gautinho? Tem que ser assim também Eu vou ser assim um dia Tá certinho Tem que estudar pra ser assim Ó, aqui, ó Tem, tem, ó Tem, tem, tem Tem aqui Peixe de graça pra poder Dar a comida pros ocelotes Algumas cabras aqui, Mike Vou alimentar a cabra Pelo jeito, nada fora do Onde que tá, Mike? Você consegue já ver aí? Aqui é pra ver os elefantes Tá quebrado, hein? Aqui tem jacaré Vamos tomar cuidado Vou alimentar o jacaré Eita, não foi não, hein? Deixa eu ver Jogar aqui Eles vão pegar pelo jeito, né? Não, né? Vou não Será que eu pego dinheiro também? Joguei Tô rindo, tô rindo Ai, meu Deus Ah, mais Cem mil, cem mil Posso gastar, posso, Gautinho? Pode Tá bom, vambora, então Ó, Mike, eu acho que pelo jeito A jaula é ali, Mike Rapaz Cuidado, hein? Vamos tomar cuidado Com o dragão Ô, Gautinho, eu fico aqui Que eu sei Não quero arriscar você, não Ok, Mike Gautinho, toma cuidado, tá? Né, viu? O Gautinho falou, hein, Pek? Vamos lá, então Vamos subir aqui, então, nesse andame E a gente tem que reparar o vidro Bom, parece ser simples, Mike É simples, né? Toma cuidado O dragão não vai atacar a gente Rapaz, você tá olhando, hein? Nossa, e ele tem uma pele bonita, né? Bem detalhada Você tá bonita, meu Caraca, esse dragão é bonito Querido ter um dragão desse A gente poderia ver, hein, Mike A gente tem um dragão desse, hein? Vamos reparar, então, o vidro aqui Rapidão, Mike Tampar o vidro aqui O que que será que aconteceu Pra ter quebrado esse vidro, hein? Isso é verdade, hein? Deve ser Esse dragão é muito bonito Mike, eu duvido que você monta nesse dragão Só montar nele Você duvida que eu montei nesse dragão? Duvido, duvido. Sabe qual que é o meu segundo nome? Mike? O maior peão do Brasil. Mas é que tá, um dragão é tipo um touro não. É sim! Mike, não! Vou montar nesse trem. Viu? Viu, cê viu aqui, Goutinho? Tá vendo? Tô vendo, Mike. Tá vendo, Goutinho? É mansinho, é mansinho, ó. Ah, Mike, vambora aqui agora. Mike, ó, é melhor você... Volta pra aqui logo, Mike. Deixa eu te dar um pouquinho pra ele. Não, para de tacadinho. Ah, Mike, pelo amor de Deus. Tô rica, tô rica. Vambora daqui, Mike. Vambora daqui. Vambora, hein? Esse dragão, pelo jeito, é bem bonito, hein? Bom, Mike, vamos deixar então o dragão aí. E vamos embora. Já fechamos tudo aqui. Vamos embora. Consertamos, hein? Consertamos, né? 100 mil, 100 mil. Estamos rica. Vambora daqui, Goutinho. Ó, os jogais vão pegar, ó. Mike, para cê a caidinha no chão. Não vai... Pega o Goutinho de volta, Goutinho, vambora. Vambora, galera. Vamos gastar dinheiro. Vamos torrar tudo aí. Vamos torrar tudo. Vamos no McDonald's. Ui, é uma boa, hein? O quê? Quer fazer uma coisa legal, Goutinho? O quê? Vem cá. Pega esse item aqui, ó. E clica lá direito no Goutinho chamado Player Mount. Cliquei, pronto. Vambora, peraí. Vambora, Goutinho. Vambora. Que que tá fazendo aqui? Pegando a carona no Goutinho. Eu também. Tá bom, Goutinho? Sai da minha cabeça, Peg. Vambora, Goutinho. Vambora. Sai daí, ô. 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 Esse episódio do Chumelé já ficou por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aí em favorito no vídeo e até a nossa próxima aventura, né, moço? Até mais, galera. Tchau. Tchau.